Música Boa noite, estamos de volta com mais notícias. Começa neste domingo a Copa dos Campeões 2023. A competição é disputada por equipes que no ano passado se destacaram nos campeonatos organizados pela Liga Poços Caldense de Futebol e a Associação dos Árbitros de Poços de Caldas. Os detalhes do evento foram definidos na semana passada, numa reunião conduzida por Deusdete Assis Filho Dedão, no Auditório Esmel, com as 10 equipes participantes. A Copa dos Campeões será disputada pela Curimbaba e a Embalagem Caldense, Olinta, Guarani Chiqueirão, Amador Primeiro Bimestre, Vila Matil de Jardim IP, Grêmio VN Recreio, Amador Série A e Paris São José e Corrego Dantas, Amador Série B. E mais uma ação visando aproximar a população do trabalho da Câmara. Embora o trabalho interno dos servidores tenha início no período da manhã, o atendimento externo, que começava ao meio-dia, mudou. E agora a população é atendida no Legislativo a partir das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Preparamos uma matéria para você, vamos acompanhar? A Câmara Municipal passa a funcionar no atendimento ao público em um novo horário aqui em Poços, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. A mudança aconteceu por meio de um projeto que foi aprovado no ano passado, que altera duas resoluções. Uma que trata a respeito da reorganização administrativa e a outra sobre a rotina de trabalho da casa. Uma demanda antiga da população, porque o horário nosso aqui sempre foi do meio-dia às 18 horas, atendimento ao público. Então, entendendo essa demanda, a importância dessa proximidade da população com a Câmara Municipal, nós, mesa diretora, no último bienio, votamos e aprovamos a abertura da Câmara Municipal a partir das 9 da manhã. Então, agora, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 da manhã. E essa é uma ação muito importante justamente para a gente trazer a população cada vez mais próxima aqui da Câmara Municipal, porque aqui é a Casa do Povo, então nós precisamos sempre ter esse diálogo mais próximo e com essas possibilidades de horário para que a gente possa atender mais pessoas. De acordo com o presidente, parte das demandas que chegam até a Câmara não competem exatamente ao Legislativo. Por outro lado, a Casa também possui a função de orientar essas pessoas sobre o melhor caminho. A gente sempre fala que por mais que a gente não possa, assim, não cabe ao Poder Legislativo executar, né, a gente não tem esse papel de execução, mas a gente tem que dar um direcionamento às pessoas, porque nós somos a linha de frente, nós somos as pessoas mais próximas, representantes mais próximas da população. Então é importante a gente dar um direcionamento para as pessoas, né, às vezes chegam aqui pessoas desesperadas, principalmente na área da saúde, enfim, então o nosso papel aqui é representar as pessoas, achar os caminhos viáveis para que elas consigam resolver os seus problemas, né, então aqui chega todo tipo de demanda. A Rose trabalha na Câmara há 26 anos. Hoje, recepcionista, é ela quem tem um contato diretamente com o público. Para ser atendido por um vereador, a pessoa não necessariamente precisa ter uma hora marcada com ele. De segunda a sexta, diariamente eles vêm, eles procuram os vereadores para vários pedidos, infelizmente muitos deles não conhecem os vereadores, chegam e ficam conhecendo, né, conhecem as vezes pela foto, vem a foto e lembram, ah, esse eu conheço. Aí a gente faz um cadastro e encaminha para o vereador para ser atendido. Não precisa de agendamento, alguns fazem agendamento, até pegam o número de telefone, depois ligam para a assessora do vereador e agendam. Mas a maioria é espontânea, não chega aqui e quer falar com o vereador. Uma das principais formas de contato entre a população e o poder legislativo é por meio das sessões, que retornam nesta terça-feira aqui em Poços. Nossa primeira sessão ordinária, a partir das 15 horas, estão todos convidados, através das sessões onde nós aí lemos os nossos requerimentos, né, os nossos projetos de lei e é importante a população cada vez mais próxima aqui para entender, além de tudo, o papel do vereador e também saber o que de fato vai impactar na sua vida aí para os próximos anos. O Plano Notícias termina aqui, uma ótima noite para você, até mais! Tchau! 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 Tchau!